E aí folks, beleza? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe aqueles filmes americanos onde as crianças vão pra férias de verão naqueles acampamentos onde acontecem aquelas brincadeiras aquáticas no rio? Pois é, vou falar uma coisa pra vocês. Já se imaginaram numa daquelas festas, naqueles eventos de verão, naquelas gincanas e brincadeiras dentro do rio com todas aquelas boias? Pois é, cheguei de mochila na Mel Sudoeste, Valgarve, Portugal. Pois é, aqui em Portugal também acontecem aqueles eventos de verão, onde os adolescentes e adultos têm diversão quase que 24 horas. Em um acampamento, a Mel Sudoeste é um evento organizado pela operadora de telefonia Mel, aqui de Portugal, onde o evento é constituído por vários shows de vários artistas famosos aqui, vários artistas famosos daqui de Portugal e do exterior, como por exemplo, artistas brasileiros, cantores brasileiros. Mas a festa também não é constituída só por shows, só por eventos. Também existem outras dinâmicas, outras gincanas que fazem na festa um evento gigantesco e de grande escala no nível de verão aqui de Portugal. Como fui a trabalho, então não deu pra gravar melhores imagens pra vocês ou falar mais a respeito do evento lá dentro em si, porque fui a trabalho. Mas vou comentar pra vocês aqui agora como que foi o evento show top de linha. Recomendo demais o evento pra ir nos próximos anos aí que virão. E no próximo ano eu vou chegar de mochila na Mel Sudoeste como telespectador. Não pra trabalhar. O evento em si fica bem afastado da cidade. A cidade chama-se Azambugeira, Azambugeira do Mar. E fica num local bem afastado, isolado, pra que o barulho não atrapalhe o pessoal residente da cidade. E é constituído por um palco, várias barracas de alimentação, inclusive é muito caro, levem muito dinheiro. Só um hambúrguer custa 5 euros. Mas não se preocupe, lá tem caixa eletrônico pra vocês sacarem o dinheiro. O espaço também dentro do recinto da Mel Sudoeste tem parque de diversões, tem vários palcos, um principal e outros secundários. Tem telões pra assistir em shows mais afastados. Enfim, é um espaço bem grande e bem dinâmico e divertido. Espaço pra jogos como o Pembolim tem um espaço específico pra entretenimento. Como eu falei, o evento acontece quase que 24 horas. Abrem os portões por volta das 15 e 16 horas pra quem chega primeiro pro show, que acontece umas 10 horas da noite. Depois do show, a segurança tira todos do recinto e fica nos palcos secundários e ali na parte do parque de diversões. Quando é umas 5 horas da manhã, todos se retiram de todo o recinto que é fechado e vão pro local dos acampamentos, que é separado do local do recinto de shows e parque de diversões. E aí já acontece coisa diferente que eu vou falar pra vocês agora. Na parte de fora do recinto dos shows, dos palcos, ficam o lugar dos acampamentos. Cara, parece uma favela de tanta barraca que ali é composta. É muita barraca num só lugar. E como são vários dias de festa, A Mel Sudoeste, a Mel põe ali algumas coisas que é específicas pra ficar vários dias. Tem a barraquinha que fica vários micro-ondas. Uma barraquinha dos micro-ondas pra você que quer esquentar a sua comida, pra você que quer fazer algum lanche. Ali é disponibilizado gratuitamente pra todos uma barraquinha de micro-ondas. Vou mostrar pra vocês nas imagens. Também uma rede de chuveiros. Os chuveiros pra você tomar um banho depois da festa, tomar um banho a hora que quiser. Banheiros químicos. Fica disponibilizado também, todos os dias são limpos. Fica disponibilizado pra você um local onde você lava as suas panelas. Eu vou falar isso pra você se preparar pra quando ir. Então você tem que se preparar antes, saber o que levar. Eu vou falar pra você na próxima vez que você for. Tem um local onde você lava as suas panelas. Tem um local onde você escova os dentes. São locais coletivos. Eu vou mostrar a imagem pra vocês. Onde você escova os dentes. Tem ali tudo organizado pra que você tenha os três dias realmente de muito lazer. E assim, depois que termina a festa, vocês vão pras suas barracas. Eles colocam como se fossem um momento de descanso. Mas ninguém descansa. Toda gente vai pra barraca. Faz a sua festinha particular. Convida amigos das barracas do lado. Faz aquela confraternização ali nas barracas. E assim que amanhece o dia, que o sol raia, que o sol forte já começa a esquentar, todos vão pro rio. Tem um rio ali que é colocado umas caixas de som disponibilizado pela Summer Beach, que é uma sidra. Então ela disponibiliza as boias. Faz uma festa ali com o pessoal. Dentro do rio, todos vão ali tomar um banho, se refrescar a água, tentinha, não é fria. Tomar um sol. E começa dali. Depois das festas ali na... É como se fosse naqueles filmes americanos, onde faz as festas dentro da água. O som rola ali solto. É muito bom, muito legal, divertido. E a seguir, você vai ter o almoço. Depois do almoço, volta pro recinto da festa, dos palcos. E daí pra lá, festa todo momento. Agora atenção, vou falar pra você o que deve levar. Vocês tem que estar preparado pra levar nesses dias de festa da Melso do Oeste. Então assim, pra você se preparar e chegar lá e ter uma festa muito agradável, você tem que levar barracas. Se preparem, levem barracas, que vocês vão acampar lá, lá não tem alojamento. Levem panelas. Comida. Estoque de comida. Levem água. Levem boias. Pra quem quer a sua boia particular e vai nadar no rio. Em geral, levem mantimentos pra os próximos dias. Roupas e etc. Levem o que for necessário pra três dias. É uma festa, mas também é uma férias. Então tem que ir preparado pra poder passar os três dias. Pra passar os três dias tranquilo, né? Outra curiosidade é que o pessoal que vai em caravanas, eles montam as barracas todas próximas, fazem plaquinhas, fazem plaquinhas e deixa pendurado assim, como se fosse uma entrada pras barracas. E aqui, aquelas caravanas, aqueles grupinhos de pessoas, eles chamam de tribos. Então, cada grupinho de pessoas é uma tribo e eles colocam as plaquinhas com o nome da sua tribo ou uma frase que define a tribo. Então é várias plaquinhas e frases. Eu vou colocar algumas aí, algumas imagens aí pra vocês, do nome das tribos que eles fazem lá. E é bem assim, típico de adolescentes, típico de adolescentes com os hormônios lá em cima, né? Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, ative o sininho. Cheguei de mochila na Mel Sudoeste, Algarve, Portugal. Vai lá, segue as imagens. Rodou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL